E a torcida do Fluminense vai fazendo festa tentando impulsionar o time com o atalho. É um chute de fora da área, é gol. A bola acaba desviando no zagueiro William Mineiro e é gol. Do SSA. Aos 22 minutos do segundo tempo, o SSA abre o placar aqui no Estádio de Olha a Princesa. Um balde de água fria aí na torcida do Touro do Sertão, né? O Fluminense é castigado agora nesse momento, né? Contou o Vênus de Gros Tempo, mas... O Fluminense é castigado agora nesse momento. O Fluminense é castigado agora nesse momento. Obrigado.